O que é o condicionador de ar? O que é o condicionador de ar? O condicionador de ar convencionais possui potência de 9.000 BTU, proporcionando alta capacidade de refrigeração e aquecimento. Proporcione um clima agradável para sua família em todas as estações do ano. Seu compressor rotativo é muito mais eficiente, gera baixos níveis de ruído e baixo consumo de energia elétrica. Muito prático, o Elgin Mobile vem com um kit de instalação desenvolvido para que o próprio usuário possa manuseá-lo sem a necessidade de assistência técnica. O kit de instalação é composto pelo duto de exaustão de ar e um adaptador para instalá-lo em praticamente todos os tipos de janela, tanto com abertura vertical quanto com abertura horizontal. Toda a instalação é feita de modo rápido, fácil e sem sujeira. O Elgin Mobile é o único aparelho reversível do mercado, graças a este exclusivo sistema que possibilita a instalação do aparelho dentro ou fora da casa. Ele refrigera e aquece com o aparelho dentro do ambiente, e refrigera e aquece com o aparelho fora do ambiente. Você pode ficar tranquilo ao deixá-lo em áreas externas, pois o produto é blindado contra respingos de água e resiste à exposição solar. Para sua maior comodidade, o Elgin Mobile possui painel digital e controle remoto. Com um simples toque no botão, você seleciona a ventilação em três níveis, ou no modo automático e todas as outras funções, como refrigeração, aquecimento, desumidificação, timer e sleep. Que tal chegar em casa e encontrar um clima agradável e aconchegante? A função timer programa o aparelho para ligar ou desligar automaticamente na hora que você quiser. Na função sleep, a temperatura é ajustada automaticamente com o passar das horas para compensar a queda de temperatura durante a madrugada, garantindo conforto e um sono tranquilo. O Elgin Mobile é ecologicamente correto, pois utiliza o gás refrigerante R410A e não agride a camada de ozônio. Você ainda pode contar com a garantia e a qualidade da Elgin. Uma empresa 100% nacional, há mais de 60 anos na casa de milhões de brasileiros. Chega de complicações e reformas para ter um clima agradável em todos os cômodos da sua casa. Elgin Mobile. Conforto onde você estiver.